Quando o pacote de voz ou de dados volta ao normal, após o consumo da franquia ou do pacote, isso é o que eu escuto em diversos momentos com alguns clientes. Então, tem cliente que pede essa informação, tem cliente que quer consultar como está a situação e tudo mais. Então, visando ciclo de faturamento, é isso que você vai dizer para ele. Exemplo, fatura vence no dia 30, o usuário não quer nem saber, ele acha que vai ser dia 30. De vez em quando ele nem sabe disso, da data de vencimento. E o ciclo, vamos partir do princípio, que ele abre no dia 15 e fecha no dia 14 do mês seguinte. E, independente da data que ele pergunte, Kleber, quando é que volta ao normal? Eu utilizei aqui o meu pacote de dados todo. Quando é que ele vai voltar para eu poder utilizar da melhor forma possível? Na data de abertura. Então, fecha dia 14, dia 15 ele é restabelecido. E pacote de voz da mesma forma. Se você tem um pacote lógico ilimitado, ninguém vai te reclamar disso. Mas se você faz gestão do Telecom e tem essa estrutura de planos com limite de minutos, ou limite de consumo, vamos dizer assim, ou um perfil que não tem limite, mas que, lógico, tem que ter um teto, vamos dizer assim, para a utilização, é a mesma coisa. É no dia, nesse exemplo, 15, que ele volta ao normal. E aí, zero, vamos dizer assim, todo o consumo e ele pode usar, que é um ciclo de faturamento. Nada mais, nada menos do que isso. E o consumo, a pessoa pode fazer. Que, normalmente, hoje, a gente não tem ciclo de faturamento que o que você não usou no mês vai para o outro. É muito difícil você ver um plano dessa forma, na parte de telefonia. Então, existem emprestadores que eu já vi fazendo isso, mas são MVNOs, que são emprestadores virtuais que têm algumas propostas com esse tipo de conceito. Mas, normalmente, a gente vai ter um consumo no próprio mês. Feito isso, o ciclo de faturamento é a data, ou seja, data de corte, dia seguinte, que é a data de abertura, é que é o dia que volta ao normal o serviço. Pode ser que você não saiba, pode ser que saiba, mas confirma essa informação. Olhando a fatura, toda fatura vai ter essa data e você pode passar isso mais fácil para o usuário para você ter certeza desse fluxo. Ciclo de faturamento, como eu disse, é ele que vai dar essa régua, seja pacote de dados, seja pacote de voz, qualquer tipo de serviço que ele reinicie a cobrança. Na parte prática é isso, um plano pós-pago, ele segue esse fluxo e aí ambos voltam ao normal nesse tipo de conceito. E, lógico, franquias. Se você for pensar em franquia, também tem franquia de internet, via satélite, por exemplo. Tem lá a franquia. Quando é que ele volta ao normal? Fechamento do ciclo no dia seguinte. A franquia é reestabelecida e volta ao normal. Pode ser que você tenha um serviço de banda larga que também tenha esse tipo de composição ou até a banda estreita, que são serviços com uma necessidade de internet menor. Por exemplo, os serviços de M2M ou IoT, internet das coisas, são pacotes de dados menores. Eles fazem também esse fluxo nesse tipo de conceito. E aí